Andar com vários documentos dentro da bolsa ou da carteira já está ficando trapassado. Começou a valer no dia 1º de março aqui no Brasil o novo documento de identificação única que veio para substituir o antigo RG. O novo documento, além de facilitar a vida do cidadão, é considerado mais seguro devido à possibilidade de validação eletrônica de sua autenticidade por QR Code, inclusive offline, impedindo fraudes cadastrais e erros. O número usado para o registro geral será o do CPF. O visual do documento também será único para todo o país. Mas o que tem de novo no documento único? A nova carteira de identidade tem a possibilidade de identificar no verso se a pessoa deseja doar órgãos após a morte. Basta a pessoa informar que quer a inclusão dessa informação na hora em que for fazer o documento. Outra novidade é que o documento de registro geral também será digital e passará a valer como documento de viagem e terá também o Código de Identificação Internacional, assim como os passaportes. Gostaram da novidade? Se você ainda não tem o novo modelo, não precisa se preocupar. Conforme o decreto federal, as carteiras de identidade expedidas de acordo com os padrões anteriores permanecerão válidas pelo prazo de 10 anos e os órgãos expeditores têm até o dia 6 de março de 2023 para adotar o novo padrão. No Espírito Santo, as adequações para o novo documento já estão sendo feitas. Para fazer a solicitação do novo documento, o cidadão deve procurar posto de identificação civil nas cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana. Já no interior, para fazer a solicitação, o cidadão deve ir até as cidades de Cachoeiro de Tapemirim e Colatina. Para obter mais informações, acesse o site de agazeta.com.br e veja a matéria completa. Tchau! 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 Tchau!